Esse seminário, em particular, é muito importante para a ABDTIC, porque ele celebra os 30 anos de existência da associação. A associação que sempre ocupou um lugar de destaque nos setores de informática, de tecnologia, de informação, de telecomunicações. A gente espera que a gente consiga ocupar esse papel nos próximos anos, com tanto o brilhantismo como foi ocupado até agora. A ABDTIC agradece ao Samuel, ao Samuca, por ter organizado o seminário, por ter cuidado para que tudo desse certo e para que todos aqui se sentissem acolhidos. A ABDTIC também agradece todos os diretores envolvidos na organização do evento, todos os palestrantes, debatedores, coordenadores que cuidaram de fazer uma apresentação detalhada, interessante, e intelectualmente desafiadora para todos que estão aqui, para que a gente possa discutir e para que esse evento possa ser um momento de partilha de informação, de troca de experiências, um evento interessante e que possa contribuir para o crescimento de todos. A associação tem cuidado, adotado algumas medidas, com vistas a estreitar o relacionamento dela com os associados. Para os próximos anos, a gente tem diversos planos, a gente pretende intensificar as reuniões das comissões, a gente tem procurado manter uma certa regularidade e qualidade nas reuniões. Além disso, a gente está programando um curso com o selo da associação. É um projeto ambicioso, mas que a gente espere que dê certo. E todos daqui já estão convidados a participar e contribuir com ideias ou com trabalho. Tudo será bem-vindo. Nesse curso, a gente pretende lançar um livro no próximo ano, com os melhores trabalhos, que é uma forma de reavivar o concurso de monografias da BDTIC, que era muito popular e sempre teve muita procura, sempre foi muito respeitado no meio acadêmico e no meio profissional. Além disso, a gente tem adotado algumas medidas, com vistas a estreitar nosso relacionamento com entidades internacionais, que têm objetivos comuns. E nós já firmamos algumas parcerias. No ano que vem, o seminário da International Bar Association vai ser em São Paulo, o seminário de Technology Law. Nos dias 17 a 19 de maio, a BDTIC já firmou uma parceria com eles, com vistas a garantir desconto para os seus associados. Então, quem tiver interesse também em participar, em buscar mais esse meio de informação, a BDTIC está cuidando para que os seus associados sejam beneficiados dessa parceria. Isso, muito resumidamente, é o que a associação tem feito, a atual diretoria tem feito nesse momento e pretende fazer nos próximos anos. Hoje, sem dúvida, é um dia peculiar para o nosso país, independentemente das nossas convicções políticas individuais. Eu acho que o que todos esperamos é que o nosso setor seja fortalecido, o resto fortalecido, permitindo aí um bom campo de trabalho para todos, principalmente para nós que somos operadores de direito, que somos indústria e que pretendemos que os negócios prosperem. E a BDTIC pretende continuar contribuindo com esse mundo próspero, com vistas a ajudar na formação de uma sociedade da informação justa, solidária, inclusiva, e que sejam aí atingidas as finalidades que a gente tanto almeja. Eu desejo a todos um ótimo seminário, agradeço a presença de todos, e acho que a gente pode começar a primeira mesa. Para isso, eu gostaria de convidar a professora e doutora Helena Xavier, a Helena é advogada em Portugal, ela trabalha, atua também, tem uma atuação aqui no Brasil também, profunda conhecedora do nosso setor, e ela vai nos brindar aí com uma retrospectiva histórica do nosso setor, para que a gente possa pôr tudo em contexto, a partir do passado, entender o presente, entender o futuro, e tentar mapear onde chegaremos. E, como debatedores dessa mesa, eu gostaria de convidar quatro ex-presidentes da BDTIC, que foram fundamentais no crescimento e na consolidação da associação, e também são todos advogados brilhantes, e tiveram papel de destaque nesse setor. Eu queria chamar a doutora Esther Nunes, sócia do Pinheiro Neto Advogados, também o doutor Rafael de Cunto, também sócio do Pinheiro Neto, e as doutoras Ana Paula Bialer e Ana Luísa Valadares, as duas sócias de Bialer, Fossete e Valadares Advogados. Obrigada. Obrigada.